Música Separam-se o Governo para Jogo Político, o de Tauás, o povo e o interesse, o amor e o STIAC. Diretor Executivo Centro Estúdio para a Paz no Desenvolvimento, João Boavida Hateten, Governo persiga cria política e danbe, que garante estabilidade no HACI pobo si kia no moquit. João Boavida Hateten, relacionada com a Paz no Desenvolvimento, como mora e a Paz no Sanulo Fula Novembro. A Paz no Desenvolvimento, E aí O que é isso? mas ela consegue morrer nessa escalão e dané vale tene paz lá e tem que habar a espacios da vertical entre bochira o que chira e tem que habar a espacios vertical entre oportunidades e tem que habar aqui né e halakunenei só vai dan é o qual ele é a paz positiva ea dunia temor lá agora é a paz negativa paz negativa na verdade é que ela não sei lá taru tu mal beita morris lá nessa na parte ainda bem morris deak deak liuva be e de memorizar atliwa be neve paz e aí é paz e da paz O responsável é o governo do governo do governo político, mas também o interesse povo. M้ quer portar pelo Kozônia e A laissez-á-la. e fazer uma doença diagnóstica para a população. A gente não tem uma mensagem para a Loura. Unesco celebra a Loura no Fulho de Novembro, sendo a Loura Mundial de Ciência e Paz no Desenvolvimento. E a gente não tem a agência ONU para o assunto de educação ciência e cultura. Porque a importância da ciência é o objetivo de manter-se informado. Quando a descoberta da Loura, Luciano Amaral, Zé Medo Santos, Zé Men.